Olá, malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês ao longo deste vídeo ouvirem assim, é o meu aquecedor a ligar e desligar, porque está muito frio e eu não consigo gravar este vídeo sem um aquecedor ao meu lado. E ainda hoje trago um vídeo que vocês gostam sempre muito, que é um vídeo de compras. Desta vez são as compras que eu fiz no Shout. E então, antes de começarmos com este vídeo, vocês já sabem o que é que tem que fazer. Subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações, deixar um like neste vídeo e não se esqueçam também de passar pelo Instagram e seguirem-me por lá. O meu nome de utilizador é Jara Gentil e agora sim, bora lá começar com este vídeo. Eu fui à Bershka porque eu queria comprar muito um vestido para a passagem de ano. Fui mesmo dias antes da passagem de ano, portanto eu não ia lá voltar antes da passagem de ano acontecer e portanto o vestido que eu comprasse era o que ia ficar. E eu vi um vestido porque eu tinha visto a Jéssica do Big Brother a utilizar que eu apaixonei por ele. E eu queria muito, muito comprar que é este vestido aqui que vocês provavelmente se me seguem no Instagram, se não seguem, deveriam seguir. Eu publiquei uma fotografia com ele. Eu utilizei este vestido durante tipo uma hora, não é? Fui só mesmo ali para a noite da passagem de ano e depois troquei. Ele é lindíssimo, é cheio de lancholas, só que como ele é assim com lancholas eu estava com medo que ele não fosse muito elástico e em vez de comprar um M, optei por comprar um L. Problema, ele fica muito largo aqui na zona dos ombros. Para a fotografia não se nota, mas para utilizar, não é? Nota-se e portanto eu vou tentar trocá-lo pelo tamanho M, visto que o L não está a dar. Este vestido custava 39,99€ e eu comprei por 19,99€, mas se calhar agora ele ainda está mais barato. Eu só sei que ele é lindíssimo e eu quero mesmo ficar com ele, mas gostava de ficar com ele um tamanho assim certinho para mim. Depois, comprei um par de calças de ganga que eu confesso que não é um par de calças de ganga que eu normalmente tenho a coragem para utilizar, mas que gosto imenso de ver em outras pessoas. Então decidi, não, mas vai nem agora, vais comprar, vais arriscar. Que é um par de calças de ganga cheio de Snoopy. Eu acho sempre imensa piada as calças de ganga que têm assim estampados. Este tem um Snoopy gigante na parte de trás da perna e depois tem esta parte toda da frente da perna cheia de Snoopys. Eu comprei estas calças aqui num tamanho 38 e elas custaram 25,99€ e custavam 39,99€. O problema é que eu acho que se calhar eu deveria trocar pelo tamanho 40, mas também não sei se o 40 não vai ficar demasiado grande. Porque estas calças estão boas, se elas cederem um bocadinho elas vão ficar perfeitas, porque elas servem-me, elas fecham, mas eu sinto que estou ali um bocadinho, estou a sentir assim, um bocadinho apertada. Portanto, não sei, estas é daquelas peças que eu ainda vou ter que pensar se fico, se não fico, se troco, se não troco, porque realmente eu gostei muito das calças. Elas são assim umas calças de cintura bem subida, que foi uma das coisas que eu mais gostei e depois têm um estilo mais relaxado. Não são aquele tipo de calça de ganga justa, é aquele estilo mais relaxado que fica um pouco mais larga em baixo. Isto foram as minhas compras na Berta, agora vamos passar aqui à Lefty's e isto aqui eu vou devolver. Eu queria muito comprar umas leggings ou umas calças naquele estilo de napa, né, de cabedal e eu encontrei estas aqui na Lefty's e que estavam bem baratinhas, acho que foram 9€, se eu não estou nem erro, exatamente, 9€ e 99 e custavam 14,99. Eu comprei também um M e eu achei piada porque elas não são completamente de napa e fazem assim metade de perna em napa e metade em tecido normal. O que me agradou muito, ainda para mais, são leggings. Problema, não me ficam nada bem. E quando eu digo nada bem, é nada bem, porque elas não são de cintura subida, nem são de cintura descida. Estão ali naquela cintura que não fica assim, cintura descida também não me fica bem, mas está ali naquele meio termo onde a gordurinha sai por todos os lados, menos por onde eu quero que ela saia. Provavelmente eu também as vou utilizar sempre com uma roupa mais comprida, assim com uma camisa larga, algo do género. Mas de todas as formas, isto é bana aqui com o meu psicológico, não é? Uma pessoa também gosta de se sentir bem e eu não gosto de sentir que está tipo a gordurinha assim por todos os lados. Eu não gosto disso, então eu acho que as vou devolver. Eu comprei no tamanho M, elas não estão apertadas nem nada, é simplesmente o corte delas. Ah, fun fact, pelos vistos que a minha mãe comprou exatamente as mesmas leggings e devolveu-as exatamente pelo mesmo motivo. Depois fui à loja que eu mais gosto de ir nos saltos. Quando existem saltos, a minha loja favorita é sem dúvida alguma a H&M. Eu só compro na H&M na altura de saltos, não compro em mais nenhuma ocasião do ano, mas nos saltos eu sinto que é a loja que tem os melhores descontos. E eu já digo isto há imensos anos, realmente eu acho que a H&M faz promoções à séria e eu consegui peças com um ótimo desconto, eu vou-vos mostrar então. Para começar, estas calças, eu queria muito comprar umas calças dentro deste estilo. Eu até comprei duas em tons diferentes. É aquele estilo paper bag que eu gosto muito, eu tenho em preto, tenho duas em preto, mas em tons de preto diferente e eu gosto muito como uma senta. E estas aqui na H&M ficaram por 9,99€, custavam por 24,99€. Eu comprei num tamanho 38 e elas ficaram lindas, eu gosto imenso de ver, gosto muito do tecido delas. A sério, foi uma ótima compra, assim, 5 estrelas e sei que vou usar muito. A próxima peça da H&M, confesso que foi assim uma peça que eu fiquei assim um bocadinho reticente, mas a minha mãe também me apoiou e disse, não Joana, acho que sim, acho que vais gostar. E ainda bem que a trouxe, porque depois quando vesti, quando cheguei a casa, eu fiquei, graças a Deus, que eu agarrei este macacão. É assim um macacão neste estilo verde seco. Ele é muito bonito e tem assim um mesmo corte daquelas calças, assim uma calça um pouco mais larga, se bem que ela no meu rabiósco ainda fica assim um bocadinho justinho. Depois tem aquele cordão para nós marcarmos a nossa cintura e ele é de manga curta e o preço dele foi extraordinário, foi algo de incrível mesmo. Este macacão custava 39,99€ e eu comprei num tamanho 36 e ele custou-me 8,99€. Vocês ouviram bem, 8,99€ por esta peça que eu tenho a certeza que eu vou utilizar muito. Eu gosto assim deste estilo de outfit que não dá muito trabalho, mas a pessoa não tem que pensar muito. É só vestir e já está. Também na H&M comprei assim este casaco, que é este estilo de casaco-camisa e eu não sei o que é que aconteceu comigo, mas eu comprei tudo muito dentro dos mesmos tons. Eu sinto que comprei assim muita coisa nestes tons assim mais neutros. Olhem, gostei muito deste casaco, eu experimentei utilizá-lo com um cinto e acho que ele fica lindo. Eu chamo isto de casaco, mas pronto, eu sei que isto é camisa que se chamam, mas para mim isto é um casaco. Gostei mesmo muito, eu comprei no tamanho S, só que ele tem este estilo oversized, portanto ele fica bastante largo, como eu gosto. E ele custava 39,99€ e eu comprei por 16,99€, também acho que foi um ótimo desconto e com um cintinho ele fica maravilhoso e tem mesmo a minha cara. Como eu vos disse, eu comprei mais uma parte de calças assim mais relaxado, que são estas aqui neste tom neutro, né? E eu comprei estas calças no tamanho 38, elas custavam 19,99€ e eu comprei por 12,99€. Novamente, acho que foi uma ótima promoção e vão ser umas calças que eu vou utilizar bastante porque eu gosto muito mais deste tipo de calças mais relaxado, naquelas calças onde eu não sinto que estou presa numa gaiola. De malhas, eu comprei esta camisola assim num tom branquinho e ela é destas que tem só uma gola pequenina, que são dos tipos de gola que eu gosto. Eu gosto de todas as golas, na verdade, mas gosto bastante deste tipo de gola aqui. A malha dela, a lã, é tão macia, vocês não estão a sentir, não estão a entender, é mesmo, mesmo fofinha e esta camisola custava 34,99€ e eu comprei por 14,99€ e comprei no tamanho S e ela novamente também é assim um estilo mais larguinho como eu gosto. Depois, esta é aquela peça que muita gente não vai gostar, eu adorei e tenho muita pena de não ficar nada bem, porque a sério, não fica mesmo nada bem. É um tamanho muito largo para mim. Eu comprei esta camisola aqui no tamanho L, porque era o tamanho que havia e eu estava assim na esperança a fazer figas para que desse certo, mas não deu certo. E esta camisola custava 19,99€ e eu comprei por 12,99€, que é assim uma camisola do lã, que é uma t-shirt, mas tem a gola e depois tem estes batões lindos, cheios de brilhantes. Se ela fosse um S, ela ia me ficar tão bem, mas infelizmente só havia eles quando eu lá fui e então já não conseguia o meu tamanho, que me deixou muito triste, porque eu estava mesmo na esperança dela dar, né? De dar para safar, mas não deu. Depois, como eu vos disse, eu queria muito comprar nos chaldos umas calças assim do estilo de Napa em imitar o cabedal. Aquelas da Lefty's não resultaram, mas estas aqui da H&M resultaram às mil maravilhas. Estas são mesmo calças, calças, enquanto as outras são o estilo de leggings. E estas aqui, deixem-me cá o meu preço, elas custavam 24,99€ e eu comprei por 9,99€ no tamanho de 38, portanto custou exatamente o mesmo que as leggings da Lefty's, mas a qualidade é muito superior. Eu acho que elas assentaram muito melhor, também são de cintura subida, que é aquilo que eu gosto, né? E aquilo que eu quero. Eu acho que foi uma ótima compra e é um estilo de calça que eu vou utilizar muito. Eu já tive pelo menos 2 pares de calças deste género, só que o que acontece é que com o uso elas acabam por se descascar, principalmente na zona dos joelhos e nas jancas, né? Que as jancas roçam ali um bocadinho uma na outra, então elas acabam por se estragar com muita facilidade e eu já não comprava umas deste género há muito tempo, portanto estou muito feliz de ter comprado. Para finalizar a H&M, malta, a Joana de quê? De 2015 voltou. Eu comprei um vestido, assim, um vestido da senhora de gente adulta, preto, né? Porque com o preto eu nunca me comprometo, vocês já sabem como é que eu sou. Eu comprei, assim, um vestido justo, preto, lindo. Eu antes utilizava imenso este estilo de vestido, assim, justinho, depois a pessoa engordou um bocadinho e deixou de gostar de se ver, assim, neste tipo de vestido e também deixei de caber nos vestidos que eu tinha. Mas este vestido é lindo e, fun fact, a minha mãe mostrou-me este vestido porque ela comprou e eu adorei. Ela disse que assentava às mil maravilhas, então não tenho mais nada, né? Eu vou copiar a minha mãe e comprei exatamente o mesmo vestido. Este vestido aqui é, então, da H&M. Ele custou 11,99€, custava 29,99€ e eu comprei-o no tamanho M. Um pormenor interessante é que ele tem aqui na zona dos ombros aquela almofadinha, sabem? Para endereitar mais os ombros, mas não aquela que é too much. É só, assim, uma almofadinha muito sutil. Eu acho que ele fica extremamente elegante e agora, é assim, quando o Covid se for embora eu tenho um vestido para ir a algum sítio, não sei bem aonde, tipo casamento, batizado porque eu sou essa. Vai sempre de preto. Seja o que for, eu vou de preto. Já tenho um outfit. Se não, vou utilizar para a minha festa dos 25 anos, que provavelmente vai ser exatamente igual à festa do ano passado em casa. Mas este ano eu recuso-me e eu vou utilizar um vestido. O ano passado eu deixei de levar o Covid avante e acabei por não me arranjar. Este ano eu vou me arranjar e mesmo que fique em casa eu vou dar tudo. Agora, vamos passar para a Zara. Eu só comprei 4 peças na Zara School. A primeira coisa é uma blusa que eu devo dizer que um homem trouxe o nariz para esta blusa. Meu Deus! Eu achei a linda. Eu gosto muito destas coisinhas assim todas cheias de folhos. Vocês já sabem como é que eu sou. Ainda para mais eu gosto deste laço nas camisas. Eu acho que fica lindo. Eu comprei esta camisinha aqui, neste tom rosa velho. Eu achei muito bonita. Eles só não tinham, era também um M, eles só tinham o S e o L. Eu acabei por comprar o L porque achei que o S ia ficar muito justinho aqui nesta zona. E o L fica um bocadinho largo, mas acho que dá para passar. Esta camisa aqui custou 9,99€ e custava 22,95€. Esta foi a primeira peça que eu agarrei na Zara. Malta, eu babei por este vestido. Mas, então não me fica bem. Eu nem vou vesti-lo para vocês porque ele realmente está muito largo. Eu vou tentar trocar por outro tamanho. É este vestido aqui. Eu fiquei completamente apaixonada pelo padrão dele. Eu adorei este padrão. E este vestido eu comprei num tamanho M. Ele custou 15,95€. E não faço a mínima que eu até gostava porque o preço está tapado. Eu comprei este vestido até a pensar, utilizar assim aquela t-shirt branca por baixo. Que eu gosto imenso de ver esse estilo. Mas ele não ficou nada bem. Ele ficou muito largo aqui na zona da cintura. Na zona danca ele até está bem. Mas na zona da cintura dá para pôr ali dentro duas joelhas. Acho que ele não deu, não rolou. Vou ver se consigo comprar o S e se o S não me fica também muito apertado na zona danca. Se é que fica bem. Caso contrário, vou devolver. Com muita pena minha porque eu adoro aquele vestido. Outro vestido que eu comprei na Zara, sim, vocês sabem que eu gosto muito de vestidos. Foi também assim um vestido deste género mais soltinho que eu gosto. E a saia, a saia, malteve-se da saia, é daquelas que voa sozinha. Este vestido é lindo, ele é também cintado. Tem o pormenor dos botões de avó que vocês já perceberam que eu gosto, né? E este vestido eu comprei num tamanho S, ele custava R$19,99 e eu comprei por R$15,99. E eu acho que ele ficou lindíssimo. E sem dúvida que vai ser uma peça que eu vou utilizar ali na primavera quando não tiver nem muito frio nem muito calor. Para finalizar, a última peça que eu comprei na Zara foi uma peça que eu queria comprar nos saldos. Que é assim, um casaquinho crop top que funciona como uma camisola e não como um casaco. Eu sei, as minhas explicações não são nada explicativas. É assim um crop top muito bonito, neste tom de azul lindíssimo. E este crop top custou-me R$9,99, custava R$22,95. Eu comprei no tamanho S e eu acho que ele fica lindíssimo para nós utilizarmos com algo de cintura subida. Seja uma saia, seja umas calças. Eu acho que ele fica muito, muito bonita. Não assim, não peste tempo, né? Porque neste tempo, com este frio, não dá nem para mostrar um bocadinho da barriga. Porque uma pessoa congela. Mas quando o tempo aquece um pouquinho mais, tenho a certeza que também vai ser uma peça que eu vou utilizar bastante. E de resto, só existiu mais uma coisa que eu comprei nos saldos. Que eu não tenho aqui. Que eu vou deixar aqui um clipe a utilizar. Que é um casaco que eu comprei na Primark. Eu queria muito comprar assim um casaco quispo barra saco de cama. Assim um casacão. Um casaco que desse mesmo para utilizar montes de camisolas quentinhas por baixo. E que desse para vestir o casaco. Porque os meus quispos são sempre um pouco mais justos. Então, não dá para colocar muita, muita roupa por baixo. E o meu objetivo era mesmo arranjar um saco de cama. Que desse para eu ter montes de roupa por baixo. E ainda conseguir vestir o casaco. E este casaco é lindo. Ele é super comprido. Tem um grapuço gigante. E sim, era exatamente aquilo que eu procurava. Para além disso, estava em promoção. Ele custava 45€. E eu comprei por 30€ na nossa querida Primark. E pronto, bota. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E se vocês gostaram, já sabem o que é que tenho que fazer. Deixar o vosso like aqui em baixo. Se inscrever ao canal. Ativar o sininho das notificações. Para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. Passem também no Instagram. E sigam-me por lá. O meu nome é Pesador. É Joana Gentil. E agora malta, eu vou me despedir de vocês. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau, tchau.